O Trio Capitu de Perto É um grupo que tem uma formação tão antiga, clássica e rara. Elas trazem no seu repertório músicas antigas, originais, brasileiras, clássicas, populares e contemporâneas. E elas dão espaço nesse projeto para compositores brasileiros que escreveram ou adaptaram suas obras especialmente para elas. O registro fonográfico dessas peças eu acho que é super importante porque um dia quando essas músicas forem consideradas antigas, alguém vai poder ouvir e saber como elas eram interpretadas nos seus tempos. Através desse financiamento coletivo do Benfeitoria, todo mundo pode participar desse projeto, inclusive você. Através do Benfeitoria